Muito legal, porque eu não tinha pensado em Glee como uma referência, e é uma série que eu adorava, 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 adorava. Eu vou ser honesto, eu vou ser cancelado aqui, porque eu adorava até a terceira temporada. Quando trocou o elenco, eu fiquei revoltado, eu fiquei revoltado. Eu não conseguia viver sem aquelas pessoas, eu fiquei indignado. E vou aproveitar que você trouxe Glee e falar para o pessoal votar aí na nossa temática, perdão, na nossa enquete, que é a seguinte. Se Hurt Stopper é a melhor série sobre a temática até o momento. A temática é LGBTQIA+. É claro que a gente está dando uma exagerada, você vota aí. Se você votar não, comenta qual que você acha que é a melhor para a gente ler aqui e debater. Eu achei muito legal você trazer Glee, porque realmente eu não tinha pensado nessa referência. Porque uma coisa que me chamou muita atenção na atual série é como eles mostram uma adolescência normal. E acho que Glee tinha um pouco disso também, de mostrar que dramas adolescentes, eles são dramas reais. É um pai que tem um comportamento um pouco mais duro com o filho, como era a questão do Kurt. É a personagem, a Rachel, da Lia Michelle, que tinha dois pais. Ela era filha de um casal gay e ela tinha que lidar com o preconceito que os pais sofriam, como isso afetava ela. Então era uma vida normal. Porque eu fico perguntando isso porque a gente tem séries como Elite, por exemplo, que são adolescentes tendo que lidar com homicídio, que é uma coisa muito fora do comum. Eu, pelo menos na minha adolescência, não tive isso num colégio de alta classe. As pessoas tendo que lidar com ocultação de cadáver. E também pensei imediatamente em Euphoria, que é uma série que também retrata um lado da juventude, mas um lado da juventude que vai para o consumo de drogas. E aqui sem nenhum moralismo. A gente sabe que isso faz parte. É uma realidade que está ali. Mas que eu acho que Hurt Stopper e Glee, elas trazem o dia a dia do adolescente normal. A descoberta da sexualidade, a descoberta do primeiro amor, a primeira decepção e tudo mais. O que eu fico mais feliz com Hurt Stopper é porque você chora de felicidade. Você não fica... Porque em Glee você chorava muito, mas de tristeza mesmo, né? Eu lembro, tem um episódio que o pai do Kurt está adoentado. Cara, aquele episódio que ele está, acho, para morrer. Não lembro se ele morre agora. Mas aquele episódio, eu acho que eu... Não morre. Drenei minhas lágrimas naquele episódio. Sim, ele canta I Wanna Hold Your Hand. É bem bonito esse episódio. Mas tem toda uma discussão sobre religiosidade, né? Porque o Kurt é ateu e o fato dele ser ateu está muito relacionado a toda a LGBTfobia que ele sofreu, né? De pessoas cristãs, religiosas. E Glee tinha uma pegada de ter um humor muito sarcástico, né? Assim, um humor que a gente, às vezes, pode interpretar até mesmo como uma violência, LGBTfobia, assim. Mas era algo muito peculiar, né? Óbvio que tinha seus problemas porque é o produto de sua época, né? Mas eu acho que, assim, a gente avançou muito em relação ao que Glee propunha, né? E Heartstopper, sem dúvidas, é um signo desse avanço, né? Porque é uma série, assim, que coloca como centralidade ali... Porque Glee, o Kurt não era o personagem central, né? Mas Heartstopper, a vivência LGBTQIA+, ela é central, né? Numa plataforma de alta circulação, como a Netflix. Então é uma das primeiras séries, né? Junto com o filme Love, Simon, Love, Victor, que depois também teve a série. A colocar como protagonistas, né? Pessoas LGBTQIA+, e Heartstopper ainda dá um salto em relação a Love, Victor, né? Por ter pessoas LGBTQIA+, no elenco, né? O próprio ator que faz o Charlie, ele é LGBT. A gente também tem pessoas LGBTs envolvidas na produção, né? Então acaba sendo uma série mais representativa, né? Do que, por exemplo, o Love, Victor, que segue essa ideia, Tim. E que também não é centralizada, né? Que foi outro aspecto que eu comentei lá no filme. Apenas no amor, né? Porque, assim, a gente tem a relação ali do Charlie e do Nick como nuclear. Mas a gente também vai ter vivência de adolescentes trans. A gente vai ter representações de outras masculinidades a partir do tal, né? Que também é um homem cis-heterossexual. Mas que tá ali se descobrindo apaixonado pela amiga que é uma menina trans. Que também é um homem cis-heterossexual que não se identifica com esses aspectos da masculinidade hegemônica. Como, né? O esporte, a violência, às vezes, em relação ao outro, né? Que os amigos do Nick acabam reproduzindo. E a própria importância da amizade, da construção de comunidade, né? Eu acho linda, assim, é uma cena preferida. Que não é spoiler, porque tá em vídeos e no trailer. É quando o Nick, ele vê, né? As meninas lésbicas, que agora eu me esqueci o nome delas. É a Tara. É Tara e a menina loira, eu não lembro. Mas a menina negra chama Tara. Tara... Isso. Tara Johnson, eu acho, se eu não me engano. Isso. A Tara, elas estão na festa e aí o Nick vê aquela cena dela se beijando. E aí é lindo, assim, a trilha sonora, o enquadramento. E é aquilo ali que dá a coragem pra ele, né? Fazer a abordagem do Charlie e os dois acabarem se beijando. E é muito sobre comunidade, né? Sobre como a gente se sentir representado no outro, não apenas na mídia, mas também na sociedade. Acaba nos inspirando, nos encorajando, né?